Para toda uma população que conhece e aquela que não conhece ainda, que vai conhecer a Cristal. Porque é lógico que isso é sazonal, mas vai mudando também, vai vindo gente nova. Eu sou novo, o que eu apreciaria uma primeira vez que eu venho na Cristal? Fala para o seu público isso e para aquele que pretende ser seu público. O que é o chamariz da casa? Desde o dia da inauguração, esta casa foi aberta servindo frango a passarinho a montar. Frango a passarinho, eu acho que tinha batata frita na época, que depois virou mais o ícone e a polêmica. Mas o frango a passarinho é o que a gente mais vende há 44 anos e vende. E ele tem alguma composição, ou é frango a passarinho, ou ele tem um alho, ou ele tem um queijo, alguma coisa? Ou é o frango a passarinho? Na verdade o frango é padrão. E o padrão há pelo menos há 30 anos a gente comprou da mesma empresa, ele tem 1,3 kg. A gente paga mais carne, não paga preço de frango, porque não é cada um de um tamanho não, ele é tordinho do mesmo tamanho. E ele não tem excesso de gordura, ele é o padrão. A gente paga por isso, mas vale a pena. E o nosso sal é diferente. Nós fazemos um sal próprio da casa. Com umas ervas... Eu preciso contar uma história interessante do alho, nesse sítio do alho. Antigamente não tinha esse nome que a gente chama, a mim, o marketing. Então você fazia propaganda no boca a boca, você fazia propaganda pelo atendimento, pelo produto que você oferecia. E o que acontecia? No espanhol, muito sabido, então como o frango era muito cheiroso, quando você fritava, você jogava aquele alho frito em cima, então ele exalava aquele cheiro. Então tinha uma mesa que tinha pedido ali na ponta do salão, ele mandava o garçom dar a volta pelo salão todo exalando aquele cheiro. Até chegar na outra forma, até chegar lá, ele já tinha vendido mais três. Espera aí que eu já trago aqui, maravilha. Agora pensa, meu pai, meu pai, lá do, né, no lugar que tem 14 casas que ele mora, como é que vai pensar uma coisa dessas? O espanhol era muito saber. A casa estava vazia, ele e os sócios sentavam na mesa bem próxima da porta, que era para quem passasse, ver que movimento, ou, a casa estava movimentada. Ali no final das contas era só aquela mesa e mais uma, a casa estava vazia, só que é uma jogada. Você tira isso da onde nos tempos, quer dizer, você tira, é uma malandragem que já veio com ele e que ele pôs em prática. Se ele aprendeu aqui ou lá, a gente não sabe, eu sei que realmente funcionava. Comparando o que você falou, a gente lembra nos dias de hoje, o supermercado, ele põe o produto chamariz na frente, aliás, o chamariz, não, ele põe os produtos na frente, mas ele faz você ir lá no fundo para ver o chamariz, que é o que ele quer vender. Na verdade, você vai passar por tudo. É o frango que dava a volta no salão do restaurante. Não, e às vezes saia da cozinha com vários frangos sem ter vendido, só que voltava sem nenhum. É verdade. Que beleza. E choque era a mesma coisa, nessa época a bandeja cheia de choque, dava a volta pelo salão e a pôr, quando eu voltava já não tinha mais. Porque é diferente você ver o choque e falar, o senhor aceita mais um, ou então fica a mão vazia e fala, o senhor aceita mais um choque. Diferente. Vocês pegaram também crises de choque, também, de atleta, de margens, pegaram todas as escolas. Era a Antártica. Tinha momentos que a gente tinha que presentear, para não dizer, para não dizer, corromper, vamos dizer assim. Mas a gente presenteava aos distribuidores, que chefiava os distribuidores, para a gente ter uma preferência. Mas não era uma prerrogativa de vocês. O meu carro agia dessa maneira para poder ter o problema. Eu posso falar isso aqui de uma consciência tranquila. Se não fizesse isso, ficávamos sem choque. Então, no final do ano, você fazia uma bela cesta de Natal e chamava o chefe daquele cara que era distribuidor e falava, olha, eu sou fulano, isso aqui é para o senhor, pelo que o senhor fez por nós ao longo dos anos. E fazia. As pessoas não faziam isso porque tinha esse presente. Não, era uma gentileza, era uma troca. Isso me ajudou, nós fomos amigos ao longo disso, tivemos crédito ao longo disso, enfim. Isso nós conquistamos com essas coisas. Mas aí depois acabou a distribuição, aí virou tudo Brahma, foi para Ambevim, né? Sim, e também a falta também começou a reduzir. Quer dizer, começaram a produzir um pouco mais e aí isso aí acabou. Hoje não existe mais. As leis que tiveram várias leis, a lei do que seca, a lei do fumo, a lei do vizinho, todas essas leis, elas interferiram também na frente da casa. Eu diria para você que a lei do fumo foi a que mais nos prejudica, embora, eu não vou dizer que eu sou a favor do fumo, mas não sou a favor do fumo, principalmente em um lugar fechado. Mas para o nosso negócio, nós perdemos 30% e não teve retorno. 50%? Só pelo fumo. Quer dizer, não recuperou, não. A lei seca já recuperamos, que as pessoas já se educam agora a vir, tá? Que se eu vim com alguém que dirija para voltar. Exatamente. Não existem alguns artifícios que as pessoas têm. Agora quem fuma não quer mais ficar num ambiente como esse porque não pode fumar. E ela, para se sujeitar, se humilhar, eu diria, sair a todo instante para fumar um cigarro. Então eles preferem ficar na casa ou em lugar nenhum. Mas nem isso pode mais hoje. Não. Nem pode fora. Não, não pode mais. Já está em votação. Sim, sim. Você não vai poder fumar em lugar nenhum. Ou seja, é para não fumar mesmo. O que não deixa de ser muito... Mas nos atrapalha com certeza. Tem gente que pede para a gente colocar a mesa lá fora para poder beber e fumar. Só que a gente não pode pôr mesa lá fora. Porque a boca está no meio da rua. Esse bairro é eminentemente residencial. Vocês tiveram problemas também? Não, porque aqui está desde 71, né? Aqui podia, né? Teve alvará de funcionamento desde o primeiro. Meu pai não abria nada sem ser alvará. E era complicado na época. Meu pai era um dos únicos espanhóis que tinha alvará de funcionamento dos amigos. E aí, na época do caçado, teve o problema de fachada também. Tivemos que trocar tudo também. Tivemos uma fachada um pouco maior do que a lei. Era. Só que estava em ordem. Não poluía. E pagava caderno. Mas é um pouco maior. Coisa de centímetros maior do que a lei previa. Gira tudo. E essa questão da Cristal, essa população que frequenta, que conhece, que adora vir para cá, é correto eu dizer que o movimento vai aumentando de acordo com o dia da semana? Sim. É correto? Porque o movimento maior é sábado, domingo, mas ele vai começando na... De quarta em diante. De quarta em diante. Mas o público vai ao dia. Mas hoje, de segunda-feira, você também não tem? Cada dia. Segundo, porque... É um curto específico. É. Aqueles que, na verdade, procuram por São Paulo, casas abertas e macho, e mais os nossos clientes, estão se juntando. Mas vocês estão perto de segunda-feira? Sim. Qual é o horário da tarde? Abrimos às 11h30 para o almoço, fechamos meia-noite e meia. Isso e segunda? Segunda? É. Outra coisa que pegou para nós foi também esse negócio de arrastão. Antes a casa ia até às duas da manhã. Sim. Sempre. Sim. Tudo e entre. Depois começou essa história de arrastão, principalmente no lado de Genópolis, e sei lá. É coisa meia-noite e meia. Mas a gente percebe que vocês estão em uma área mais cegada. Sim. Aqui, graças a Deus, nunca aconteceu nada. E isso faz sentido que... Lógico. O pessoal sempre está fazendo ronda aqui perto, porque a gente tem amizade com eles. Esse bate-papo está muito gostoso. Eu queria dar um testemunho aqui, que vocês estão há muito tempo, e o Guto mesmo fez as perguntas também, sobre o que vocês já passaram. Vocês muito tranquilamente expuseram tudo isso. Mas eu vejo um brilho nos olhos de vocês, e isso é cativante. Porque se fala assim, ah, eu tenho um brilho nos olhos porque eu tenho 25 anos de idade, estou montando o meu primeiro negócio, é tudo aquilo que nós já passamos da vida, que não é mais o caso de vocês. Vocês estão batalhando há muito tempo, mas continuam demonstrando e passando para as pessoas essa confiança e esse brilho nos olhos. É correto a gente seguir essa linha de raciocínio e falar, vocês são felizes na Cristal? Eu desde pequena queria trabalhar na Cristal. Eu fiz psicologia, trabalhei em RH, trabalhei em empresa grande, mas o meu sonho sempre foi aqui. Aqui é a minha casa. Ele veio depois, eu já era adulto e tudo mais, mas eu desde criança, eu já estava quase todas as noites. Então, aqui para mim é a minha casa, é o meu lugar, esse ramo é o que eu gosto de fazer, eu gosto de vender as coisas que tem aqui. Nós temos dois filhos, um é arquiteto e outro é publicitário. Como é que é o nome deles? Caio e Carla. Eles também dão mãozinha? Não, por quê? A princípio... Nem tecnologicamente? Agora. Porque aí é que está a diferença. Quando eles eram adolescentes ou jovens, o que acontecia é que eles participaram dos bastidores deste ramo, que é, nós vamos para a praia sábado? Vamos, vamos, não vai mais porque faltou não sei quem. A parte boa, não é mesmo? Aí, nós estamos na praia, conseguimos chegar na praia, chega lá, põe o guarda-sol não sei o que lá, pum, ligou. Ah, porque caiu aqui, era um teto de gesso, foi esse gerente que ligou. E caiu o teto, tinha um negócio de um transformador que despengou, quase caiu na cabeça de uma pessoa aqui. E levantamos da praia, viemos embora para São Paulo. Aí chega, ok, estão em casa, 10 da noite, ligam o gerente, a Brahma ainda não entregou, aonde vamos arrumar a chope? Vamos lá no colega, que ele pega aqui emprestado, a gente vai lá buscar. Aí a Brahma chega meia-noite, a casa lotada, faltou dois garçons, esse sobe para casa. Eu fiquei com meu filho com 14 anos recebendo a Brahma na calçada. Aquele dia ele virou para mim, assim, isso aqui não é trabalho, mãe. Não é possível uma coisa dessa. Esse outro lado que ninguém conhece, os nossos filhos conheceram. Então o que acontece, eles falaram que nunca iam trabalho de cigarro. Mas agora, que ele tem 25 anos, e agora ele virou botequeiro, sai com os amigos, aprecia cervejas diferentes, quer fazer isso, quer não sei o que lá. Aí ele vem às vezes, pergunta, ele já dá opiniões aqui. Então, ele que vem e fala assim, ah, o cardápio de vocês está muito longo. A gente sai em todas as cervejarias com eles, um fim de semana com ele, com a namorada, não sei o que. Então eles já estão vindo para a Brahma. A gente nota, por exemplo, que esse brilho, ele tenta. Ele, eu tenho certeza que se falasse para ele, Caio, vamos montar um bar agora ali, vamos, ele vai. Se for para trabalhar aqui, ele quer, mas aqui é uma casa que já anda muito nesse ritmo. Acho que se fosse para montar mais uma, ele toparia na hora. Ela, a gente... Poderia ser assim, a cara dele, né? Seria mais ou menos isso. Sim, mas ele é bem... Vocês nunca pensaram em expansão, assim, pra chaves e tipo, outras... A gente já teve vários convites, mas a gente não ia dar conta. Acho que. Sabe, porque então, nós somos de uma época que a gente trabalha, né? A gente tem todos trabalhando, mas... Existe assim uma coisa que você, quanto mais você procura, você acha. Se você procurar dinheiro, você não acha dinheiro. Mas você vai achar trabalho também. E mais problemas. E a gente hoje, em situações, você tem que resolver. Você não pode deixar elas... Sem solução. Então, assim, nós sempre gostamos de viver bem, temos vivido bem esses anos. E pra nós, nunca foi assim, importante pensar, assim, em ter mais trabalho. Logicamente, quando, né? Quando vem um certo momento de necessidade, lógico, você tem que pensar melhor. Mas a gente não tem pensado, assim. Temos vivido, sustentamos os dois filhos, partimos da faculdade de educação desses anos. Temos um certo conforto. Não queremos muito mais do que isso. Tá bom. E tocar aqui direito, né? Não que a gente não tenha ambição, pelo contrário, não é isso. Isso aqui é trabalho. E aí, você andando, como você mesmo perguntou, de segunda a segunda. Então, você, às vezes, fica em casa e aí você fala, não, eu não vou trabalhar hoje. Mas é mentira, senhor. Você tá pensando... Não vem trabalhar aqui, mas em casa. Você tá pensando sobre a segunda-feira, quem vai, o que vai acontecer, se faltou aquela minha câmera. Então, é complicado, é complicado. Então, pra administrar, dá pra administrar, dá. Três, quatro, cinco, quantas você quiser. Só que você vai ter que abrir mão de um certo lucro, você vai ter que pagar pessoas pra isso. E bem paga as prisas. E, ao mesmo tempo, você vai ter que trabalhar muito demais. O seu problema é tanto quanto as casas que você deseja até a mais. Porque, pra nós, é complicado o fato da gente ser casado. Nós não somos ele que trabalha aqui como um sócio. Então, vamos, vamos. Ou eu trabalho aqui como um sócio, vamos. Não, somos nós dois. Então, se a gente for se envolver mais tempo com isso aí, nós não vamos ter mais qualquer coisa. A gente já se envolve há muito tempo. Quando a gente sai com os nossos filhos, a gente já, há anos, a gente não vê nada. Nós vamos num restaurante, a gente finge que não tá olhando nada. Pra poder ficar e conversar com eles ou com os amigos. É difícil, mas a gente se policia. Muita gente sai e acaba trabalhando. Você vai e olha um cardápio e olha o que é interessante. Olha o show dele, como é que é. Já pensou. É desagradável pra quem tá com a gente. Agora, pra matar uma curiosidade, e a gente tá partindo já pro final desse bate-papo. Bem informado, bem gostoso pra vocês. Como é que é a tomada de decisão entre vocês? Alguém cuida de uma parte, outro de outra? Vocês tomam decisões trocando ideias juntos? Todos, obviamente, a gente sabe que casal é um relacionamento. Profissionalmente, deve ter um relacionamento. Não, não concordo com você. Como é que é essa divisão? Pra gente poder encerrar esse bate-papo. Na verdade, essa casa, quando se iniciou, os sócios, todos resolviam de tudo ao mesmo tempo. E não dava certo. Os horários, eles eram alterados. Então, se dava preferência em trabalhar-se em horários diferentes, todo mundo fazia de tudo. Só que não é a melhor forma. Quando eu e a Elisa assumimos a casa, nós, nós resolvemos trabalharmos juntos, no horário, juntos, e cada um ter a sua parte. Então, a Elisa, desde o início, gostou mais de olhar pela cozinha, dos funcionários, da parte organizacional e operacional. E a parte de compras também. E eu gostava mais da parte do dinheiro e da parte da manutenção da casa, enfim, do restante. Então, as decisões são tomadas em cima desse peso. Mas, lógico, quando a decisão é grossa, é cabeluda, nós temos que nos reunir. Para fazer isso, para fazer aquilo. Então, nessa hora, a gente se junta e não tem problema. E nas diferenças de casal, por exemplo, quando a gente vai reformar, isso aqui não é o nosso caso. Mas tem saído brigas boas, hein? Tem saído brigas boas, hein? Tem saído brigas boas. Agora nós vamos pintar ali, eu quero branco, eu quero amarelo. Mas eu quero branco. Eu sou espanhola, eu quero branco. Ele é italiano, eu quero amarelo, entendeu? E não sai. E a gente tem brigando um pouquinho. Aí agora, com o nosso filho, que é arquiteto, ele chega e fala, não, ele não é nem branco, nem amarelo. Aquela porta tem que ser verde. E aí vocês têm que ir, vai trabalhar com o coordenador. E foi bom isso. Foi ótimo. Na última reforma, teve uma discussão. Não teve, ele fez, ele projetou toda a parte aqui da eliminação. Não, e está muito bonito, vocês são de parabéns. A casa está muito bonito. E nós dois tranquilíssimos, sem nenhuma discussão. Mas a casa é um exemplo de gestão, um exemplo de acolhimento também. A gente sente assim que, além de ser uma família que recebe, os clientes também criam um ambiente extremamente agradável. Porque para nós, o cliente, não é uma pessoa que vem e traz dinheiro. O cliente é amigo. O cliente é uma pessoa, sabe? É um ser humano que está aqui, que tem um gosto, que gosta mais passado, que não gosta. Que gosta de um alho, que não gosta daquele cheiro. As pessoas têm um gosto variado. A pessoa, e eles, a maioria também, no bairro, a gente vai no Pão do Sul, que a gente conversa com o cliente, mora no nosso prédio, nosso vizinho é cliente. É todo mundo, todo mundo se conhece. Então, o bairro das Perdizes parece uma cidade de interior, dizem. Por quê? Todo mundo se conhece, não se encontra. Aqui, então, nem se fala. Aqui, a gente encontra todo mundo. É um prazer trabalhar. Porque você está vendo o seu produto sendo consumido com gosto e você está agradando a pessoa. Não unicamente a pessoa é um cifrão. Não, não é. É claro que o dinheiro dela é importante para nós. Claro. Mas não é isso. Quando a gente sente, você não viu o sábado? Sábado, a gente veio à noite aqui para ficar dez minutos. Porque a gente colocou uma cerveja nova e a gente queria ver como os garçons estavam vendendo. Dez minutos. Nós chegamos às sete horas e saímos depois deles. Minha noite. Bom, mas aí que relógio dez minutos, não é mesmo? Porque aí entrou um, foi conversando, aí entrou outro sentando na nossa mesa. Aí foi não sei o quê. E quando a gente viu, era a minha noite. Quando a gente conversa na entrada e depois não saiu. E o cliente tem muito isso, essa relação, essa coisa, até sentar na mesa dele e colocar para ele algumas coisas, contar um pouco da sua vida. Ele quer saber da sua vida. Aí você pergunta da dele, ele também quer contar, sabe? Então tem cliente que às vezes, tem cliente que às vezes larga a própria esposa e para conversar. E a esposa é a mesma coisa. Então é complicado. As pessoas vêm para casa. Eu queria pedir para vocês, para a gente finalizar, que antes do brinde, eu pediria para vocês fazerem um brinde no final dessa, eu gostaria que a Inês e o Carlos, cada um no seu tempo, deixasse uma coisa pequena, curta, mas uma mensagem para começar a comemoração que essa casa está fazendo 44 anos em março, não é pouca coisa, ainda mais num país que teve altos e baixos na questão econômica, principalmente, né? E terá, inclusive. E terá, e continuar esse ano, inclusive. É uma mensagem sua, Inês, uma mensagem sua, Carlos, para que os clientes pudessem saber um pouco do que vocês esperam. Pode ser em poucas palavras e aí ao final do que vocês falarem eu sugeriria um brinde e início de comemoração, vamos chamar assim, em março desses 44 anos da casa. Parabéns e obrigado por dar esse bate-papo para a gente. O que quer começar? É, para mim é o que eu acabei de falar. O que você faz com amor, você gosta e você não enxerga as pessoas como um papel, como um número? Eu acho que daí para diante já começa. A gente, eu trabalho com coração, eu trabalho com amor, com amor mesmo. Tanto com os meninos, tanto na cozinha, com a mercadoria. E eu trabalho como dono de casa para fazer a compra, não como uma compradora do restaurante. Eu trabalho comprando o que os meus filhos comeram aqui a vida inteira. Porque eu comprei a comida e eu sei o que eu estou comendo para eles. Então eu acho que a partir daí, qualquer um pode ser todo dono do restaurante. Se eu entendo, a sua mensagem é o seu cliente é tão importante quanto a sua família. Completamente. E dessa forma, e com amor, não tem como der. E você, Carlos? Eu vou mais ou menos nessa linha também. A gente pode servir um choque mais gelado, você pode colocar o frango mais tenhamo e bem frito. Você pode ter sua casa, seu ar-condicionado, você pode ter um som guardado. Mas eu diria para você que o atendimento, o respeito que você tem que ter com o seu cliente, ele é muito mais importante do que tudo isso. Muito mais. Muito mais. Porque às vezes você pode servir coisas menores, coisas inferiores, mas se você tiver humildade, tiver respeito com o seu cliente, você vai ter sempre. Isso é o mais importante. E não só com o seu cliente, com o seu funcionário, com as pessoas que lindam, com a sua volta, enfim. Eu acho que essa história de 44 anos, ela não é à toa. Por conta de várias coisas assim que foram feitas e que tivemos reconhecimento. Por contrário, não aconteceria. Muito bonito também, Sérgio. Inclusive, eu acho que, aí lembrando rapidamente tudo o que passaram nesses 44 anos, fazer um brinde também ao patriarca, ao seu pai, à sua mãe, que também fizeram a história acontecendo. Então, eu acho que a gente tem uma consequência hoje. Eles não estão aqui para brindar conosco, mas o nome deles... É, ele vai estar com 89 anos, já está com Alzheimer, então não consegue mais. Sim, mas de coração e pensamento neles é eterno. Sim, com certeza. Legal, muito bom. Vocês aí contaram os segredos. Se alguém quiser montar uma cristal na vida, já sabe o segredo. É ter respeito, é ter amor ao que faz, respeito ao cliente. E fidelidade ao que vocês acreditam. Parabéns. E aí vocês deram a dica, para quem quiser, pode se habilitar. É fácil, é fácil. É, é fácil. Não, não, aparentemente, né? É uma dica que eu diria para você muito ampla. Está bom, mas qual é o detalhe disso? Por onde eu começo? Não sei. Tem humildade e... Eles têm que me bater aqui e perguntar para vocês. Também não pode entregar tudo, né? Aí vocês vão começar a dar consultoria. Olha, parabéns pelos 44 anos. É um brinde. Obrigado. Agora vocês vão tomar o salão. Legal, gelado. Beleza. Ó, agora... Não se preocupe. Não se preocupe.